Baixe o TopBuzz e tenha o melhor da internet no seu celular, com notícias, fotos, vídeos, GIFs e muito mais. Tudo escolhido de acordo com o que você mais gosta. Links na descrição. Cara, que frio. Eu já tô com menos 21. Menos 26 eu tô. Eu sou a impressão minha, eu vou ser mulherzinha. Só. Sempre fui. Mulherzinha, desde que colocaram a atualização do... Go, David Jones. Eles tão querendo... Eles tão querendo... Eu tava olhando os deviblog lá, eles tão querendo colocar a opção pra você escolher. Bota, cara. Qualquer jogo tem opção e a galera escolhe mulher. Tem pessoa... Eu, às vezes, eu pego mulher. Porque tem jogo que a skin do... do... do personagem fica mais bonita sendo a mulherzinha. Sim. Nossa, olha a escada. Duas carreiras de escada o cara colocou pra subir. Caraca, hein, cara. E é isso. Parece ser casa de fundação dupla. Se for casa de fundação dupla, eu acho que... Daqui dá pra ver que tem... Se for um erro ali, a gente consegue escalar. Será? Torci. Agora vem a parte ruim. Subir essas escadas. Ah, já uso um kit aí, hein, senhora? Kit. Usei. Como congela, sabe? Tá louco. Ah, o cara foi colocando as escadas pra facilitar a subida. Por isso que ele colocou duas. Vamos ver se eu... Ixi, eu já caí. Tô indo de boa, cara. Não que tu caia assim, cara. Também não sei. Eu sou muito ruim pra fazer parkour. Eita. Peguei. Eita. O que que é isso? Centro? Não. O que que é aí? Tem nada aqui, não. Ai, aleluia. Consegui subir. Ah, não vai conseguir. Até ali em cima você vai. Até a parede de metal. Na parede de metal você vai encalhar. Vou tentar. Vai. Ah, eu não consigo. Vai, cara. Ah, eu não consigo. Não vai porque quando coloca uma parede de outra coisa que não seja igual a que tá ali, ele... Ele não vai. Eu não consegui, cara. Deixa eu dar um... Deixa eu dar um... Um túnel ao redor dessa base aqui. Caraca, faz uma fogueira aí pra não vir, cara. A gente tem que se secar, né? Ah, mas o reje do armário... Nossa, pra cá vai cair. Vamos voltar. Será que ele... Vamos ver até onde pega o reje do armário. Aqui tá tudo build block. Nossa, bem aqui na pontinha não pega armário. Bem aqui, ó. Nossa, que sorte. Uh! Tá passando mal já, cara. Aí. Agora é só se secar. E pensa, onde é que nós vamos começar essa base? Eu acho, senhor, que vamos... Vamos atirar... Começar o rock ali, ó. Beleza. Beleza. Quebrando de quatro em quatro parede. É. Acho que é o canal. Deixa eu começar ali. E vamos rasgando ela. Vamos furando. Lembra? Nossa, eu tenho que ficar esperto com o contra-raide. Contra-raide na água. Quero ver o cara subindo aqui. Como é que tá? Aí, agora vamos seguir ali, ó. Vamos furando ela no meio. É. Vamos ver onde vai dar isso. É, mas as bases aqui em cima... Eu não tô achando muita vantagem de fazer base aqui em cima, não. Aqui em cima, não. Além de todo mundo ver a tua base mais fácil, porque se chegou no gelo, você vai no iceberg. Sim. E aí? Ali na frente vai estar o meio da base. Agora deixa eu só pensar uma coisinha. Bom, já vai subir. Já vamos estourando. Quer jogar uma C4 aí, Sra? Aonde? Nessa fundação aqui, ó. Pra gente fazer uma reta. Pra poder pegar o loot depois. Dois, né? Dois C4. Aham, dois C4. Não sei se você reparou, mas mudou a textura da parede. Dentro e fora. Ué? Não achei tudo dentro assim. Aí. Aqui também, se você quiser jogar ali na fundação. Você tem quanto a C4 ainda? Tem um ainda... Agora eu vou ficar com quatro. Com esses dois aí. Tem um oito aqui. Que a gente precisar usar. É muito engraçado esse chapéuzinho do Chaves. Né? Deixa eu ver como é que nós estão. É. Não queria, mas vamos ter que estourar com a roda. Já vamos estourando aqui embaixo. Não, primeiro... É, vamos estourar essa parte ali aqui. Só pra quebrar essas duas paredes. Assim tá top. Beleza. Vamos continuar estourando então. Só pra livrar nossa área. Se achar loot ou alguma coisa. Ó, tá vendo ali em cima o desenho de metal? Sim. Ou vai ser aqui... E agora não sei ainda que eu vou... Ah, vamos lá só. A gente vai jogar ali. O bom que o Rock está dando dano gigante em área, né? Sim, sim. Faz. Olha. É, então... Pensei que era aqui o loot do cara. Não é que é fake, cara. Não é que era fake. Não é que era fake. É um fulho ali. Que era um tutorial de merda. Opa. E aí, e aí. Opa. Aí já. Ali é coisa de escotilha. Ali é de escotilha. Pera aí. É bem pra cá mesmo. Deixa eu jogar uma. Se é quatro e só aqui. Esquentar a bunda pouco aqui. Dá uma olhada lá pra praia. Seria legal era também esse... O cara tá aqui. Achamos. Entra, rapaz. Opa. Caiu bem no loot. Ah, mas esse aqui pelo menos ainda construiu o meu acerto. Vou olhar. Já tá aqui. Hernandes. Quantos computadores aqui, cara? Ah, olha o jeito que morreu. Tadinho. Ih, esse cara aqui é meio estranho. Só pelos desenhos da placa. Tá na parede. Esse desenho da minha family friend. Aí, ó. Tem carvão. Nossa, tem bastante coisa. Metal de alta qualidade. Nossa, tanto notebook. Eu tô achando que não é bem aqui, não, cara. Deve ter mais alguma coisa. Cadê o armário? E esse negócio de cima aí, cara? Vamos dar uma subida. Essa escotilha aqui. Deixa eu só tirar essas armas do baú. Essas bestas, nem adianta nós levar. Ah, caí aqui. Fiz cagada, cara. Caiu aonde? Fiz cagada. Deixa eu ver. Ah, não. Tranquilo. Tranquilo. Eu vou estourar aqui, ó. O pior é se fosse só aqueles cubículos. Que cabe aqui coberta. Ah, sim. Aí, valeu. Oi, não quebrou o baú que eu achei que ia quebrar. Muito ruim de pular. Tem mais coisa aí pra cima? Não, só tem escotilha, cara. Mas sei lá, cadê o armário deles? Paca a ponta. Eu achei que o armário ia estar aqui nessa parte do metal. Nossa, tem bastante coisa. Ah, e tem uma... Fogueira ali, cara. Aqui nesse triângulo. Por quê? Nossa, não sei se reparou, mas tinha 3 mil balas. Eu já apago o raid. Aonde que tem uma fogueira? Ih, nesse triângulo aí, cara. Aqui, ó. Dentro. Depois dessa porta não tinha mais nada? Não. O que você acha que nós dá uma estouradinha ali, então? Daqui não vai dar dano. Daqui nós dois não dá dano. Só pra quebrar essa... Né? Vai que... Pra ter certeza que tá acontecendo. Vai que abre ali, tá cheio de luz. Entendi o que que tá acontecendo ali, cara. Nada. Bizarro, né, cara? Bizarro. Só por desencargo, vamos estourar ali em cima? Tem outro andar que a gente não tá vendo, né? Ah, aqui acho que não vai ter nada. Aqui é o topo da base. Aqui é o topo da base. Esquisito demais, esse negócio, cara. Essa base aqui tá... Deve tá com remove, esconder o lootinho, velho. Sei não. Deixa eu ver. É, não achamos o FUR. Não tem o FUR. É, é. Só tem os itenzinhos bem fracos. É, achamos o Pouvar, pelo menos. Pouvar é pouca coisa, cara. Tá com o espaço no teu inventário? Oi? Tô. Tá com o espaço no teu inventário? Consegue pegar tudo o loot dele? Tá no corpo dele? Consigo, peraí. Tem umas coisinhas boas aí no corpo dele. Tá dando umas travadas bizarras. Tá travando pra você também? Aqui não. De quando tá dando umas travadas aqui. Cara, muito esquisito isso. Deixa eu ver. Ah, esse aqui que tá no baú dele, que sobrou, nem compensa... Eu jogar fora. Deixa eu ver se tem mais coisa pra cá. Se a gente tivesse achado pelo menos armário pra subir na base... GG. É, o problema é também. Cadê o armário, cara? Cadê? Deixa eu ver essa parte de trás aqui. É, vá olhando, cara. Verifica tudo certinho, porque... O cara pode ter colocado no remover, velho. É, aqui atrás tem umas partes de metal. Deixa eu jogar IC4 aqui. Ali atrás colocam IC4 nas partes de metal. E as únicas partes de metal que tem nessa base. Não, só triângulo aqui. Só triângulo? Pior que é. Nossa, tá meio muito estranha essa base. Ah, lá em cima tem um armário, ó. Lá em cima vai ter um armário. Mas e o armário que bloqueia essa parte da frente que a gente não achou? É. Tô achando muito esquisito. A casa é muito grande comparado com o que achamos, cara. Tem mais uma travada, cara. É, o Luth foi fraco. Bem fraco, Luth. Acho que... Acho que vamos desistir, se eu nem... Não vale. Não vale. Beleza. Já tá na hora de voltar, cara. Agora vem o problema. Esquentar a bundinha. Depois a gente vai. Pegar um conforto. Deixa eu dar uma olhada naquela praia. Porque a gente levar um counter-ride de volta, aí é perigo. Porque a gente não vai conseguir atirar. Aham. Só que se matar o cara dentro da água também, pra achar o Luth, tá lascado. Aquelas bolhas que ficam ali, é muito grande. Ixi, e agora? Eu sou muito ruim de parkour. Deixa eu pular de costas. Mas se eu pular na água, tu morre? Eu acho que morre. Nossa, quebrei minhas pernas aqui. Não morreu? Não morri. Mas não caí na água, caí na escada mesmo. Ui. Fiquei com 50 de vida. Agora vem nadando aí, estilo. Mas se me engano, não vai na água? Não vai. Só magic kit. Faz sentido. Nenhum. É, nenhum. Porque se eu for analisar a lógica, olha o tamanho que seria o magic kit pra você usar na água. E uma seringa. Então, tipo, a seringa era pra ser mais fácil de usar. O que seria o magic kit exatamente? O que teria dentro? Seria um estojo médico, né? É, é cheio de seringa, cheio de agulha, essas coisas. É, tá bom. Meio sem nexo. Sem nexo. Nossa, casinha tá ali. Tô olhando lá, senão não vejo nenhuma movimentação na praia. Casa no iceberg. Casa no iceberg. A galera tava pedindo bastante casa no iceberg. Grande merda, cara. Essa casa aí. Seria um, cara. Sofri medo pra chegar lá. Ainda tem que deixar a escadinha. É, eu não faria mais casa no iceberg. Se o cara fosse fazer, ele tinha que ter protegido muito bem. Ele tinha que ter colocado o sentry gun. Ah, sim. Do lado da escada lá, na hora de subir. É. Que nem se tivesse entregar a hora que a gente estourou a parede, nós dois tínhamos morrido quando nós tínhamos na reta da casa. Ele tava cheio de computador, né? Aham, ele tinha computador. Câmera ele não tinha, mas tinha computador. Como que ele conseguiu todos os computadores sem câmera, velho? Que esquisito aí. O computadorzinho pega no globo, na caixa verde o airdrop. A câmera também tem chance de vir, mas aí tem que ser muito azarado pra vir 3, 4 computador e nem uma câmera. Botar aqui, botar aqui. Esquenta a bundinha de novo, secar. Pronto. Olha aí, mais um raid aí que vocês queriam aí, cara. Vocês queriam caso no iceberg, tá aí a casa no iceberg. GG. Então deu boa. Vamos procurar outro raid. Bora. Um abraço.